O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, esteve ontem e hoje no Parlamento a ser interpelado sobre as políticas de segurança no país. Assassinatos, assaltos, entre outras problemáticas, foram questionadas ao longo da interpelação encerrada ao início da tarde de hoje. A oposição deixou algumas propostas ao governo. O deputado do MPD, Celso Ribeiro, sublinhou que a discussão sobre a segurança no país tem sempre a sua razão de ser, mas que na realidade a interpelação teve um alvo em mira, o ministro da Administração Interna. Para uns, este país é um caos, mas nós não afirmamos aqui que Cabo Verde não faz parte de cinco ou dez países mais seguros do mundo, mas ficou evidente que também não é daqueles onde a situação é a mais dramática. Temos a nossa realidade que nos deve preocupar a todos. Este debate, sim, mais uma vez ficou provado e é interessante ver tanta gente fazendo papel de criminologista, prevendo causas, sugerindo possíveis sanções e medidas ao governo. Afinal, o alvo, mais uma vez, ficou provado que é o ministro da Administração Interna. Já a UCI desingiu a sua intervenção final da interpelação em propostas, apontando a necessidade de se trabalhar muito mais para garantir a segurança dos residentes e visitantes de Cabo Verde, a começar pelo policiamento comunitário. O policiamento comunitário, entendemos que é uma medida que pode ser bem feita e, portanto, poderá trazer os seus ganhos. A questão da inteligência e da investigação de crimes. Precisamos utilizar a nossa inteligência, a inteligência dos serviços da República, para nos ajudar neste combate. A questão da prevenção do crime e a investigação precoce. Não podemos deixar as coisas acontecer. Precisamos agir na antecipação. A questão da educação. Precisamos, sem sombra de dúvida, senhor ministro, também junto das escolas, levar a educação para que os nossos jovens possam ver que realmente a segurança é fundamental. E, por fim, a questão da cooperação e da coordenação institucional. Chamamos essa atenção porque se nós não tivermos essa coordenação e a cooperação, dificilmente poderemos lutar para termos uma boa segurança. Já o PICV, autor da iniciativa, na voz do deputado Rui Semedo, reiterou que a insegurança em Cabo Verde está num nível insuportável e insustentável, mas também avançou com propostas para melhorar a segurança no país. Uma questão que não deve ter um profundo diálogo social nacional com todas as forças, com todas as pessoas, com todas as sensibilidades existentes na sociedade. O segundo propósito, senhor ministro, é a construção, e não te ressalva, a construção de um entendimento e um pacto nacional para enfrentar esses fenómenos que não te vive nesse momento. Porque, no CRE, um pacto e um entendimento estável, duradouro, de confiança e com flexibilidade, se analisa e incorpora contribuições, consiga abordagens diferentes e melhora o nível de intervenções. Não precisa de ouvir os outros, ouvir os outros. E não se tome barulhos, ruídos. Por quê? Porque não se quer ouvir os outros. Não precisa de ouvir os outros. Não precisa, senhor ministro, de envolver várias instituições. Envolver as universidades. Envolver os académicos.